O Evangelho, segundo João, foi escrito duas gerações após a crucificação de Jesus Cristo. O conteúdo se passa no período em que o Império Romano controlava Jerusalém. Apesar da crucificação ser o método preferido de punição dos romanos, ela não era sancionada pela lei judaica. Jesus e todos os seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e de grande antagonismo entre a igreja que surgia e as convicções religiosas do povo judeu. Esse filme é uma representação fiel desse Evangelho. O Evangelho, segundo João No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. João, ele veio para que todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano. E cheia de amor e de verdade, morou entre nós. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do pai. João disse o seguinte, Este é aquele a quem eu me referia quando disse, Ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus.